incomodam porque eu vou na prada, gajo sem calça de uma lapada e levo minha filha que é mal educada faz a fila pra ser rei, te já estou... Oi meus carregados, desculpa o sumiço, não me esculhando, hein? Eu fui de Missa Bauna, que eu vou lá pro acaso Sabeu daqui que vai parar a margem, né mulher? Eu bebi, tive um ADR com meu marido Eu sabia Aí meu marido foi, não, ele primeiro foi pra casa, normal Aí depois ele começou a me escular, chama o WhatsApp, poxa Por isso que não mostrou o WhatsApp, não foi mandando direto? Minha melhor, depois eu boto, meu botão, eu amo demais Ah, filho Quinto a melhor Eu não sei, não posso ir Quinto a melhor Mas quinto a melhor 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 Renata Ah, aceita Aí eu trouxe elas a... Oi, bom dia, gente Bom dia Sabeu, me dê uma aguinha, por favor Aí eu trouxe elas porque o tema da festa de hoje é white, branco Tudo E aí elas estão vendo o look dela Delas Bem curtinha Tão bonita Gostando o rabo Coisa linda Pode voltar pra atorar Não, mulher, vestidos não Vou me sentar, eu tô me tremendo todinha Mas agilizando que mamãe não tá muito boba ficar olhando pra vocês escolhendo roupa não, viu? Ajuda mais, eu não concordo Tudo é eu, gente, eu tô de ressaca, gente Não, eu já tava no todo mundo Mas eu reajo já já, calma, é muita informação Porém ligeira no look Mamãe leva pra comprar o salto Quê? Se for... E bora, agilizem Agilizem, 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 um, dois, bora Não dá certo, a festa não é prata Ó, quando é você daqui pra mim usar, domingo? Por favor Não, é branco Cada um vai pegar um look Então, compro branco Então, compro branco Não ia comprar prata não Por favor Cadê a roupa branca? Vai ficar sem roupa Ela falou assim Eu queria colocar o meu preto Já tô sem brilho aqui Caralho Caralho E esse? Renata, deixa eu ver essa roupa É branco Com brilho, né? Porque aqui tem, mulher Hoje não é branco É, então Aí, gostou agora? Não tem jeito, não Eu ia no shopping Mas eu tô com uma ressaca tão grande Que eu vou Prefiro logo tomar um banho Ficar me hidratando Porque já já tem mais Aí eu vou deixar Cadê? As duas bonitas aí Quem é? É lá Cadê? Elas vão ficar E vão mandando foto pra mim Pelo do... De Jéssica Elas tão sem celular Todas E já já Tem prova pra gente saber Quem ganha a liderança Eu tenho que colocar no caderno Ver se um dos dois Fizeram mais pontos Porque dependendo do que tiver De ponto no quadro Posso ser que a prova nem resolva Porque a prova de hoje É só 500 pontos Essas meninas aí no shopping Falta quem ainda? Laila A bochuda vai ficar também? Vai E a senhorita vem aqui A menina traz seu salto Tu vai querer escolher o salto aí? Madrinha do lado lá também Eu não vou usar salto Vou usar tênis Vou comprar um praninho A gente vai ficar aí? Vai comprar? Vou Tá Pra comprar a senhora fica, né? É o dedo Foram as primeiras a chegar As meninas tão chegando agora Que compraram tudo delas Aí vai começar uma guerra pelo espelho E eu tô só aqui, ó Avisando Gente, termina Gente, a gente vai dar 11 horas da noite E nada de ninguém ter terminado Minha roupa Eu não fui... Ixi, Maria Eu não fui comprar Minha roupa Não achou Aí eu tô... Tô não, né? Achei uma calça ali branca Aí vou misturar com a roupa ali Que eu já vi E vai dar certo Agora deixa eu perguntar a vocês uma coisa Vocês querem que quem seja o líder? Ou a líder? Daninha ou Té? Não tenho Quem será, hein, minha gente? E hoje a última prova é de sorte Então... É 500 pontos Porque o que Daninha fez ali no quadro Não superou os 550 pontos Nem o que Té fez também não superou Então o que define Quem vai ser o líder é a prova Quem ganhar a prova Pega a liderança Mamãe já tá pronta Eu também já tô pronta Calma, peraí Peraí Miguel chegou agora Té chegou Tamo organizando aqui a prova A última prova Aí eu pedi pra fazer Todos com a coroinha Caso eles fossem líder Pra ficar maior E eu vou continuar usando As outras mesmas estalecas De quem não é líder Gente, eu vou dar 5 minutinhos pra vocês Porque nós vamos fazer a prova do líder Todo mundo tem que parar o que tá fazendo Pra prova do líder Bora, bora, bora Agilizando 5 minutinhos Começa a prova do líder A última prova pra definir Quem vai ser o líder E aí, boa semana E muitos de vocês estão se arrumando Pra ficar no tacunado Vocês sabem, né? Achei que errei Quem será, hein? Eu não vou tirar 10 É, quem tira 10 não fica Não tá com nada Inclusive tá ali, ó Não tá com nada aqui, ó Já tá? Aqui, ó Pra isolar da festa Que lindo, né, gente? Vai pra festa Eu mudei Não iam Mas vão ficar lá Só na água Isolado Porque da outra Passaram por cima Da minha regra Então, dessa vez Não vai ter isso Então, boa sorte É isso Tu tá com nada Tá chocado? Vai se arrumar Só tem 5 minutos Recomeçar A última prova do líder A última prova do líder Não A última prova da semana Quanto foi que deu tudo, hein? Numa loja deu 10 Numa loja deu 7 Na outra deu 8 Acho que 8 o que? Não, acho que de lideração Sério, juro Eu não lembrei essa nota 7 mil Só numa deu 7 mil Foi na Tome Na Adidas deu 9 e poucas Todos os meninos compram na Adidas Mas que nunca foi na Tome? Tu comprou o que a mais, Euro? Nada É exclusivo, ó É ele que o mais caro foi dele, ó 1.700 Ah não, Adidas Tem Dorme Aranha mancha? Dorme Aranha só tinha O cara disse que é exclusivo, ó Ei, mas tá lindo Eu não tô agretando que tu comprou Ele é 4D Ultra? Ele ficou olhando, fiquei com o dono, hein? Eu vou fingir que eu não tô vendo Eu vou usar isso aqui só hoje Aí depois eu vou deixar assim No meu quarto Que dá pra casa Ahn? Oxi Vou subir, né? Porque ele já vai sair Vou me olhar bem rapidinho E na Adidas Quem pagou tudo foi o Miguel Ah, mas ele trouxe um bocado de lucro pra você também Foi? Mas nem a pele que ela tá dentro Então Vamos ter repor Ele já tá com medo Então, mãe Não vou repor mais não Então, mãe E outra coisa Antes de sair de casa Lembrando que Estou suando Quem tá não tá com nada É só água Do banheiro pro espaço Não tá com nada Eita, apareceu uma mãozinha ali, ó Entendeu, né? Nada de beijar ninguém Nada de ficar com ninguém Não pode sair da área isolada Quem não tá com nada Não pode ir beijar Porque vocês não vão ter acesso a parte lá de fora Não vão ver ninguém Vão ficar isoladinho lá atrás Aliás, quem for, né? Então Boa sorte aí pros líderes E arrasem Prestem atenção Vocês deram 500 pontos a Daninha O público escolheu Daninha Pra ter 500 pontos E com esses 500 pontos Eu, no lugar de fazer a prova da música Eu deixei vocês participar dessa votação Que vocês tanto pedem pra participar Era a gente que devia escolher Era a gente que devia escolher Tá Eu tô tentando deixar vocês participar Na próxima eu já não deixo Aí na outra eu já deixo de novo Eu avisei como seria Faz uns 3 dias antes Antes mesmo de saber Quem ia pra final Tá? Pra não dizer Ai É porque não quer que até seja Até já foi Até teve muito ponto Só que ambos tiveram muito ponto Mais de fuchico Do que de De arrumar casa Se fosse por arrumar casa Top 1 de arrumar casa Seria a Daninha Depois Dessa semana, né? Depois Dailane E depois Ianté Até ficou com muito ponto de fuchico E Daninha era mais ponto de casa Mas ficou um equilíbrio E aí eu coloquei vocês pra participar E aí Até tinha mais ponto Quando vocês deram 500 pontos pra Daninha Daninha empatou E nesse empato Eu iria fazer uma prova Mas eu achei melhor Fazer uma de sorte agora Semana que vem Vai ter prova de resistência E cada semana Eu vou colocando uma coisa diferente Tá? Pra não ficar igual a semana passada É Acho que é isso E foi isso Daninha é a nova líder Coloquei vocês pra participar Dessa semana que vem Vocês não participam Mas na outra semana Vocês participam Aí fica uma semana participando E outra não Tá? Pra ficar um negócio equilibrado aqui Quem tá pronto tá Quem não tá fica Quem foi que tá de bico Ah, eu acho que é um estilo Se não vai assim Lança, vamos mostrar a tatuagem É sério Que importância na festa Não tá com tudo Bebê E tá bebendo Aí, ó Novo estilo, gente Palma pra Dailani Lança o tendente, Dailani Seja mulher E agora, Camila Já fez maquiagem Agora cabelo Mas vocês ficam aí Depois vocês chegam lá Não, mulher Bora, meu lindo Bora É do contra, né? A festa é do branco Deixa o bichinho Puxa, mas quanto que eu tenho Se fazer igual que vocês? Deixa o bichinho Meu Deus O bichinho tá suando Pra achar sua roupa Ele escolheu com tanto carinho Eita, como baba Essa tá indo com o outro É o que? Não Vamos? Bora, bora Já vamos descendo, bora Tá marginalizando, bora Bora Qual a agência? Eu não vou saber o que da faixada Que a mulher era Do black e a mulher do white Então quer dizer Que a gente tem preto e um braço Ah, garaninha Não, mulher Meu dinheiro Não precisa ficar Aqui, era o troco de ontem Tava com ela De 10 mil reais Sobre só isso? Eu bebi um monte Eca, gente Faz isso não, gente Meu Deus do céu Você tá mostrando? Eles tão com fome Porque você não dá comida Pra eles Bora, minha linda Vai fazendo atrasar No meio do caminho Ô, gente Leva a neguinha Leva a neguinha Vai ajudar ela Pegar as corajas da menina Aí, gente Porque vocês vão descendo Sabe que o elevador Não cabe todo mundo? Ô, senhor No... É o quê? Todo mundo tá esperando a mesma coisa Que ele é o elevador passeando Treta, então Vitor, treta A namorada de Pedro A namorada de Pedro Lá do Dança Arruma, né? Aí fez Que namorada de Pedro Chocado Gente, vamos, gente Sem bico, Dailani E aí, minha nova linda Quem você escolhe Pai de um carro? Cinco pessoas Contando com você, viu? Tá, eu vou na frente No meio Aí, do meu lado Vai Camila Do outro lado Vai Dailani Chegou agora Nossa tendência Atrás vai Miguel E Catlin Não, tu vai Miguel e Catlin Foi boa Foi boa Se comportar direito Uma semana A gente vai encaixando No carro Mas se ficar direito Foi boa Foi boa Vai tirando, né? Foi boa Pois, lá no resto Vão todos os outros carros Vão dividir lá Vão na ponta atrás Vieiro Né, Doninho? Vão na ponta atrás Vão nesse aqui Não, vão nesse aqui Tu gostou? Tão bonita Mostrando as duas Hoje todas E bora de festa Da nova líder, né? Tô muito feliz Eita, ó De comida pela merda Pra entrar por outro Não sei o que tem, amor Eu só mandei Mandei aquele anjo De Deus tá ali, ó Eu filmo já ela Eu digo a organização Fecha pra mim Que eu tava só o povo Eu não me meti em nada Só deixei ela fazer Eu não sei o que tem Ela não me mandou foto Não me mandou vídeo Você tão linda Dessa vez Não me mandou nada Não foi mulher Tu não me mandou nada Dessa vez Mandou vídeo Não me mandou foto Mandou nada Então ela seria a surpresa Massa, eu espero que goste Você tão linda Eu vi na cara dele Ela não tá com nada Enroladinho na faixa Ai, que muito chique Tá linda, foco Seja bem-vinda à sua festa Meu Deus Olha que o espaço tá com nada Abre Tá com nada Tá com nada Tá com nada Beijo Ó, tá vendo, né? Eu quero mais Ó, meu Deus Ela tá querendo, né? Eu acho que ela tem que tomar Real mais de você Eita, uma sal Uma sal de olho, sal Eita, chamando lá pra baixo Dá uma pena Mas Eu não posso É que eu não posso É que eu não posso É que eu quero só em mim Então Banda com a minha voz E eu quero do lado Com o líder Não aqui não Aqui eu me esqueço Mas Segurança Aí não vai ter aquela Regra que tu não pode Vai falar com ele Só agora Ah Não tô, gente Eita, que sedé é essa? Tem mais Que vem para o Belton Nossa Mas tem que É o que? É o que? Só para sentir o pior Que o maior Obrigada aí, viu? Cadê aí? Tá bom Não, não, não Não, não Só para a minha voz Tem que Só se ela vir É dado de novo Não pode ficar Com o rapaz aí dentro, não Vê, mulher O restinho O vixinho Tem que acabar Dois semanas Não dá nada Que passa Eu dei um bem Então Eu não posso fazer nada É ele Eu confio Mas eu confio Eu confio Agora vai botar muito É, não pode ter que dar com nada Mas tem que hidrar A sua vida só vai tropezar Quebrou meu coração Há sete anos De azar E vai beijar Outro amor Que bateu o dente Na hora já vai falhar Lembrando da gente Ela ficou com o dó Do choro dele Ela ficou com o gachata Agora eu vou fazer um traço Com ele Aquele é o traço E você proporciona isso Eu vou calidão Na boca E você Vai botar o gachata Tá um rancorzinho de leve E acionou Vai direita bem Calma Tá sem gostar E aí E aí E aí E aí E aí Banheiro, né? É isso O mundo é gay Eita, eita carai, que carai ação Segura a Camila e a mãe franciscão Honra, 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 é franciscinha Honra, 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 honra Eita, 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 eita Quem é? É o Gabi? É o Gabi? É sério? Meu Deus ! Pera, cara! Deu Nutella! Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Calma que eu te espero La fã, junta a sua resposta E prometo fazer bem melhor Que o seu ex, não sei O que o meu boazinho 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 O que é isso? 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 Eita vai, eita vai, ó o Miguel como tá no baile Eita vai, eita vai, eita vai, vai, vai Eita vai, eita vai, ó como o Miguel tá no baile Procurando as novinhas, vencendo o pé pra lá e pra cá Vai que visual, vai que visual, vai que visual Eita, aí vai rolar a mão, viu Cobrando ciúme que eu já falei pra tu, né Só que ele não aceita a verdade que eu falo Ai, é bovinho, é muito bovinho, eu acho Pior que tu tá com tudo, né Quer tirar quem desse carro? Não, não pode tirar não, só se arrocha aqui Entra, se arrocha aqui Eu tô aqui, só tem homem no lugar desse, então ela vai falar Eu vou deixar hoje, tô sendo boa Foi boa com todos os alunos A Alida liberou, a Alida liberou, entra, buraco Eu vou deixar, mas tem que se comportar, viu Tem que se comportar no carrinho, porque eu quis Eu vou, mulher Vai Olha o outro, olha o outro Olha pra mim Ela falou quem? Raire, olha pra mim, fala Eu olho, eu falo, fala E fala assim, irmã, irmã, eu vou, eu vou, se comportar, se comportar, porque você é a líder Porque eu vou ser a líder Tá bom, bateu Tá bom, respeito, né Pois é